Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a paz do Senhor igreja, a paz do Senhor povo de Deus, que felicidade, que felicidade poder estar aqui conhecendo a cada um dos irmãos, louvando e agradecendo o nome do Senhor Jesus, nesse dia que o Senhor preparou para que estivéssemos aqui, porque não cai uma folha sequer da árvore se não for permissão dele, e é por isso que eu e você estamos aqui nesta noite, para dar honra e glória ao Senhor do Senhor, Rei dos Reis, aleluia, eu gostaria de agradecer ao Will, por essa oportunidade de estarmos aqui em comunhão, louvando o nome do Senhor Jesus, já podemos entrar ali, já sentir a presença, o mover do Espírito Santo, Ele está aqui neste lugar, e essa noite Ele tem algo reservado para mim e para a sua vida, então deixa Ele te tocar onde você está, não se cale, adore como se hoje fosse o seu último dia, Ele está voltando, e por isso você está aqui, para adorar o nome do Senhor, aleluia, ei, não tem sido fácil, eu sei que muitas das vezes você fala com Deus, Senhor, eu estou cansado, me tira dessa situação, eu não aguento mais viver assim, mas Ele mesmo nos deixou uma palavra, meu filho, dente bom ânimo, pois eu venci, eu venci, Aleluia, 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 ale Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço, quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei. Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro, você precisa. E descansa, descansa, quem te prometeu o ganho, e Ele está aqui, descansa. Descansa, esse mal não é pra morte, e descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar, você só precisa descansar, você só precisa descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço, quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei. Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro, você precisa confiar. E desgança, descansa, quem te prometeu o ganho. Descança, esse mal não é pra morte, e descança, sem querer te trocando, sem querer te trocando. Já tenho a tua vitória, olha, só precisas descansar. Eu sou Deus, eu sou Deus, antes da medicina, antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro, e também das manhãs de alegria. Descança, descansa, quem te prometeu o ganho, e ele está aqui. Descança, descansa, descansa, esse mal não é pra morte, e eu sou Deus, descansa. Sinta ele, sinta ele te trocando, já tenho a tua vitória. Só precisas descansar, descansa. Descança, quem te prometeu, desclare. Ele tem o controle de tudo, e descansa. Descança, sou eu quem estou tocando agora, já tenho a tua vitória. Olha, só precisas descansar, 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 descansar. Ele, ele está cuidando de tudo, ele está cuidando da sua vida, ele está mudando a sua história. Ele, ele hoje entra, e faz tudo novo, tudo novo. A aula é basturiana, a aula é bacana. Só precisas descansar, meu filho, ouça ele te falando, descansa. Podes confiar em mim, confiarei em mim. Aleluia! Não pare de adorar, não pare de exaltar. Disseram que iria se esfriar, disseram que não iria mais adorar como antes. Mas eu acredito na nossa geração, que por mais que as lutas venham, por mais que a doença chegou, Nós vamos declarar, que ele é poderoso, que ele vive, que ele está aqui neste lugar. Ei! Ei! Não deixe o mundo lá fora te intimidar. Quem anda do seu lado, é o rei dos reis. Ei! Quem te protege, te guarda de dia, de noite, tem mandado providência é o Deus. O Altíssimo, o grande é o Sol. E ele está aqui neste lugar, e veio trazer vida, vida, vida. Veio fazer milagres, restaurar, libertar. E ele está passeando no céu, ele está passeando. Ele quer encontrar um coração, ele quer te dar vida, é novo. Ei! No início eras a glória, um contexto altíssimo, aleluia. O mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revê. Oh, quão lindo este nome é. Oh, quão lindo este nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Você pode declarar. Oh, quão lindo é. Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo este nome é. Nome. Deixou o céu para buscar, e veio pra nos resgatar. E não há outro igual a ele. Amor maior que o meu pecado, e nada mais nos chegará. Oh, quão maravilhoso é. Oh, quão maravilhoso é. Oh, quão maravilhoso é. O nome de Jesus. Declarei. Oh, quão maravilhoso é. Maior que tudo, maior que tudo ele é. E disseram que ele estava morto, mas ele está vivo, mas ele está vivo. E ele, e ele... E o quê? 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 Eis invencível, inigualável. E hoje, pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. O quê? E 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 o quê? Tua resposta é fogo Salve este lugar Deixa eu adorar E ele é só Que tem glória dele aqui Não tem que cair E não reconhecer Que só E outro igual E outro igual E outro igual a ele não há E esse Deus que igual não há Ele vai marcar a sua vida hoje Ele vai marcar a sua vida hoje Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda a mensagem Faz o profeta entregar E se ele soprar Todo o inferno explodir Ele tem e resolve Se enterrar a união Pega o homem de Deus E derruba Puxou 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 Este é o Deus Deus Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Todo o mundo da mensagem E se ele soprar Ele sempre resolve Se enterrar a união Pega o homem Se enterrar a união E outro igual Não há E outro igual E ele está aqui neste lugar E outro igual E outro igual Não há Igual a ele não há E outro E outro igual Ao nosso Deus não há Não há E Levante suas mãos E ergue a sua voz E é para o inferno E é para o inferno Vossos Ele ressuscitam Te vivo Ele Viva e está E ele Viva e está E ele Viva e está Tu é a glória É totalmente a graça de Deus É totalmente a graça de Deus que nos faz chegar aqui E nos faz olhar pra trás e ver que nós somos eternamente dependentes Eternamente dependentes de um Deus que foi humilhado, traído, rejeitado E quantas vezes nos questionamos a vontade Dele Nos questionamos o querer Dele para nós Mas mesmo assim Ele venceu Ele venceu Ele venceu Ele venceu E você vai vencer 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 Vencer, vencer, vencer Vencer, vencer E o céu está voltando E ele está voltando E ele vai voltar